É só me recompor, mas eu não sei quem eu sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção, eu vou Você, você, anda, voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei que amargo é um mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem amor O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor, mas eu não sei quem eu sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei que amargo é um mundo sem você Você me entorpeceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias vão me enlouquecer Memórias vão me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar